E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Quando Jair Bolsonaro ainda estava em campanha, seu posto Ipiranga prometia zerar o déficit público no primeiro ano da nova administração. Era ilusão. Ainda estamos no primeiro semestre e Jair Bolsonaro ergue suas preces ao Altíssimo para que o Congresso autorize o governo a emitir quase R$ 249 bilhões em dívida. Se suas preces não forem atendidas, o capitão viverá um vexame dentro de duas semanas. Vai faltar dinheiro para despesas vitais. Bolsa Família e aposentadorias, por exemplo. A encrenca tem um nome dourado, regra de ouro. Assim é chamada a norma que proíbe o governo de se endividar para pagar as chamadas despesas correntes, desde salário de servidor até conta de luz. Ou o Congresso atende aos apelos do Planalto ou Bolsonaro ficará numa encruzilhada. Se cancelar as despesas, o presidente produzirá o caos. Se gastar sem o aval do Legislativo, fornecerá matéria-prima para a abertura de um processo de impeachment. A esse ponto chegamos. Nesta quarta-feira, o deputado Ildo Rocha, relator do pedido de liberação do crédito suplementar, apresentará o seu relatório para ser votado na Comissão de Orçamento do Congresso. Convocou-se uma sessão do Legislativo, sessão conjunta do Congresso, com deputados e senadores, para tentar votar a matéria em plenário na sequência. Misturando-se a penúria financeira, a roubalheira e a incompetência que infelicitam o Estado brasileiro, conclui-se que o inferno existe. É aqui e não funciona. Boa noite.